Música Primeiro grogo, um tomalaca, minha joia Segundo grogo, um tomalaca, minha nininha Terceiro grogo, um tomalaca, minha judita Canto que xingi, estava a costa, minha chum Primeiro grogo, um tomalaca, minha joia Segundo grogo, um tomalaca, minha nininha Terceiro grogo, um tomalaca, minha judita Canto que xingi, estava a costa, minha chum O Niquinha trazia um cuza papo na boca Pra morir cabusta mariano Mandista flaro, caldianca cachorro Oiei am, o diabo, bebê O Niquinha trazia um cuza papo na boca Pra morir cabusta mariano Mandista flaro, caldianca cachorro Uy, ayam, corticados da marca junta Primero grogum to ma la canha joia Segundo grogum to ma la ca nininha Terceiro lrogum to ma la ca judite Canto quixiiNti stavacosta na chu Primero lrogum to ma la ca na joia Terceiro lrogum to ma la ca judite Canto quixiiNti stavacossa na chon Canto que xin que estava a costa na chum O nequinha trazê um cusa pra pôr na boca Pra morir cabos tamariado Mãe vista fláduo calgué cacachô Oyeiã, bocha mapu, dedoeiro O nequinha trazê um cusa pra pôr na boca Pra morir cabos tamariado Mãe vista fláduo calgué cacachô Oyeiã, bocha mapu, dedoeiro O nequinha trazê um cusa pra pôr na boca Pra morir cabos tamariado Mãe vista fláduo calgué cacachô Oyeiã, bocha mapu, dedoeiro Mãe vista fláduo calgué cacachô Mãe vista fláduo calgué cacachô Mãe vista fláduo calgué cacachô